Música Os primos Marlon Rafael Lacerda de 25 anos e Romário Lacerda Soares Alves de 23 foram detidos pela polícia militar no distrito Migrantinópolis, município de Novo Horizonte do Oeste na madrugada de quinta-feira. No carro em que estavam, a polícia encontrou um revólver calibre .38 com uma munição intacta. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Nova Brasilândia e autuados em flagrante delito pela autoridade policial por crime de porte ilegal de arma de fogo. A guarnição informou que os dois homens são do município de Cacoal e retornavam de São Francisco do Guaporé. Música